Dono da Verdade, também conhecido como Moraes, proíbe bloqueio de vias e invasão de prédios públicos no Brasil. E olha só, na verdade, você bloquear vias e invadir prédios públicos já é algo proibido. Agora eu me pergunto também, será que ele de fato vai realizar algum tipo de proibição contra a invasão à propriedade privada? Será que isso vai acontecer? É só um questionamento que eu estou colocando aqui. E a grande verdade que ele não entendeu, ou no mínimo finge não entender, é que as pessoas não estão vendo clareza naquilo que foi apresentado. As pessoas estão insatisfeitas com o resultado. E a grande verdade é que o Estado não deve representar uma opressão à população. Não, o Estado não deve impor leis para impedir a população de fazer aquilo que eles querem. O que o Estado deve fazer é sempre, quando transforma algo em lei, que seja algo lei que já é uma convenção social. O Estado não é para ser contra a população, mas para ser a representação da população. E tudo aquilo que é Estado, em tese, deveria ser... Deveria representar os interesses do povo. Só que o que a gente vê é justamente o contrário. Você vota em certas pessoas para representar os seus interesses. Na hora de representar, eles vão representar os interesses da ONU, da OMS, e de qualquer coisa que você for imaginar, menos a vontade do povo. Aqui em São Paulo a gente teve o exemplo do Calcinha Apertada, também conhecido como João Dória, que mandou as pessoas ficarem em casa e fazia sermãozinho, bonitinho, todo dia na televisão, e o povo protestando contra ele. E quando aparecia alguma coisa na mídia, era ínfimo, ah, é bolsonarista, não sei o que. Não, às vezes não tinha nem eleitor do Bolsonaro. E o pessoal estava lá protestando contra ele. E no caso do Moraes, como ele é um representante do Estado, que por consequência deveria ser um representante da população, a ação dele, do meu ponto de vista, não deveria ser no sentido de o que vou fazer para impedir que as pessoas se manifestem, mas justamente o que vou fazer para representar o interesse da população, e não o interesse de uma determinada classe política, o interesse daquilo que eu acho certo. É isso que... Esse é o grande problema. Os candidatos, os representantes do Estado, fazem aquilo que eles acham certo. Ué, mas o cara não tem que fazer o que acha certo? Não. Aí é que está o grande engano. Ele tem que fazer aquilo que representa o interesse da população. Se a população acha certo fazer algo e ele acha extremamente errado, se ele realmente quer cumprir a função do seu cargo público, ele tem que fazer aquilo que ele acha, aliás, ele tem que fazer aquilo que a população quer e não que ele acha melhor. É assim que funciona. Mas então, como aqui no Brasil já temos um sintoma de inchaço estatal, temos sérias dificuldades de compreender a realidade em vários aspectos, muitos já dormem de forma profunda, esse tipo de absurdo começa a acontecer. E, como eu disse, como eu repito e como eu sempre vou dizer, isso daí não é a doença. Esse tipo de ação que o Morais está fazendo não é a doença. Isso daqui é o sintoma da doença do brasileiro, que aceita um conjunto de regras e determinações absurdas. O brasileiro que não dá valor à sua liberdade, que não dá valor à sua liberdade de expressão, à sua forma de agir. Está todo mundo embriagado aí com as políticas do pão e circo, interessado em receber o seu próximo benefício, interessado em trabalhar em uma empresa, tendo carteira assinada, porque quando for mandado embora, ah, não, eu vou ter direito ao meu seguro-desemprego, sendo que, na verdade, o seu salário já é bem pequeno por conta da ação estatal que obriga a empresa a ficar pagando um valor absurdo de imposto por cada funcionário. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado.